Para já e para início desta segunda parte, temos o nosso espaço de corte e costura em colaboração com Rieira Alta, está aqui a nossa Cláudia Andrade. Olá Cláudia, bem-vinda, muitíssimo obrigado. Muito não, não é maluco senhor. Ai meu Deus, agora hoje temos que finalizar a nossa bolsa, a bolsa da avó assim conhecida. Exatamente. Muito bem Francisco, sendo que na semana passada fizemos, sobretudo aprendemos a fazer os moldes, para depois cortar então o tecido, atenção àquelas medidas necessárias por causa do fecho, e o método mais prático e fácil de utilizar em casa com as canetas, uma colada à outra. Exatamente, rodar a toda a volta e deixar a marcação da roldana, que é que está aqui no molde. E depois dissemos às pessoas que elas podiam cortar dois tecidos exteriores e dois interiores para finalizarmos hoje. Sim. Então, porque é que isso é necessário? Portanto, são os dois que ficam para fora e os dois obviamente que ficam para dentro. Sim. E estes dois eu já cozi em casa. Frente com frente. Exatamente, sempre frente com frente. Eu cozi os interiores e aqui vamos cozer os exteriores. Eu cozi os interiores e coze sempre da marcação da roldana até a outra marcação da roldana. Ok. E eu neste caso já deixei aqui uma abertura para virarmos ao contrário, que isto é parte de dentro, e agora vamos fazer o mesmo na parte de fora. Ah, mas já agora, deixa-me só, com remates, não é? Com remates, sempre. Com remates. Mas é necessário deixar esta abertura para virar, quando temos este espaço aqui? É porque vamos cozer a seguir essa parte. Ah, está bem. Vamos cozer agora junto. Só vai virar no final. Só vou virar no final, sim. Ok. Então agora, como é que fazemos? Com a caneta de água, com o ápice, pousam o vosso molde na parte de trás, não é? Eu já colei o enchimento, que é interessante eu disse às pessoas que era necessário. Colocamos aqui e fazemos a marcação da roldana. Da roldana. Fazemos passá-la para este lado, de um lado e depois do outro. Pronto. E agora? Para saber até onde cozer. Este é o nosso limite, é o início e o fim. Sim. E agora vamos começar a cozer daquele lado. Mas deixamos também aí o espaço? Não, não é necessário. Não, não é necessário. Só é necessário. E aí podemos virar. Exatamente. Ok. Só é necessário. É uma abertura e a abertura é sempre no interior, nunca no exterior. Pronto. E não se esqueçam de rematar aqui, na parte da roldana. Sim. Rematamos sempre e vamos cozer a toda a volta. Dime quando, quando, quando. Fazendo sempre a margem de calcador, aquilo que eu já expliquei, ou seja, o limite do tecido é o limite do calcador. Do calcador. Chegamos ao lado de lá. Chegamos ao lado da roldana e também. À pintinha e devagarinho, rematamos. Rematamos. Pronto. E este lado já está feito também. Esta máquina é uma maravilha, porque a Cláudia carrega. é que aquilo remata. Muitas equipas gostavam de ter um rematador assim. Não é? Imagina o treinador, quando achava, isto parece que estava a jogar, quando estamos a jogar os videojogos. Pá, porquê é que tens que dizer? Tu, tu, tu... Ai, desculpa. As consolas, as consolas, as consolas. Como? As consolas. Para não dizer a marca. Exatamente. Não é? Esteve muitíssimo bem. Ah, não é? As consolas. Não é consolas. Faz-me lembrar as minhas bolas. Imagina um treinador, quando quisesse, carrega no botão e remata. Isso sim. Certeiro. Pronto, e agora, o que é que fazemos? Viramos ao contrário o lado de... Um dos lados, tanto faz. Eu tenho para hábito virar o forro, mas tanto faz. Nós vamos cozer um com o outro, dentro. Ou seja, enfio este aqui dentro. Sim. E vamos começar a alfinetar através das... Sempre daqui do final. Para a abertura da roldana ficar certinha. Portanto, eu começo aqui a alfinetar. Sim. E agora, vamos cozer estas duas partes separadamente. Uma e outra. E é aqui. Ou seja, o forro, a parte de dentro, só fica presa à nossa bolsa pela parte de cima. Pela parte de baixo fica solta. Fica solta? Exatamente. Não precisa de ficar presa. Pronto, e agora vou só cozer um lado, para vocês verem como é que é. E cozemos dali, ali. E voltamos a arrematar na mesma. Nunca fazemos isto de seguido. Sim. Nunca fazemos isto de seguido, senão aqui estamos a arredondar a coisa e fica mal. Depois no fim, ali na roldana. Portanto, rematamos? Rematamos sempre. Certo. Basicamente, é recomeçar outra vez do sítio onde temos aquela marcação. Sim. Pronto, começamos aqui. É na mesma a marcação da roldana. E cozemos a toda a volta. De um lado e depois do outro. Ok. Na mesma ali, endireitando os tecidos, chegando aqui ao fundo. E remata. E remata. Pronto. E depois podemos repetir o processo para o lado de lá. Para o outro lado, certo. E isto então depois, esta parte é a que vai entrar aqui. Esta parte é a parte do fecho, ou seja, eu posso cozer esta? Talvez, não sei se temos tempo. Já agora, já agora. Se temos tempo e as pessoas já veem como é que eu consigo virar. Isso, é isso, é isso. Como é que se vira. É isso, é isso, é isso. Eu já trouxe uma pronta a seguir. Ah, está aqui. Para podermos cozer, sim. Para explicar só a parte do fecho. Se quiseres, eu vou já fazendo esta parte. Ah, isso é que era bom. Sim, sim. Preciso tanto de um ajudante. Não, não. Sim, sim. Porque, atenção. Depois da máquina, eu vou dizer aqui umas verdades. Então. Publicada que foi uma reportagem, e portanto também já não era segredo para ninguém, que em breve teremos novidades no programa Grandes Manhãs, nomeadamente e felizmente com a companhia da Maria Sérqueira Gomes, todas as manhãs, e eventualmente com mais novidades até. Mas, enfim, já é uma belíssima novidade dizer que estarei acompanhado, não só pelo Francisco, mas também por Maria Sérqueira Gomes, muito em breve no programa Grandes Manhãs. Portanto, teremos um reforço de peso no programa Grandes Manhãs. De peso, assim... Peso, não. Olá, magrinha. De facto. Mas teremos a belíssima Maria connosco. E atenção, não é porque é dia 1 de abril, não é? Não, não. Até porque a reportagem já saiu mais cedo, e eu tive a oportunidade de publicar isso mesmo na minha página oficial no Facebook já ontem. Mas, dito isto, Francisco, para. Não, para para ouvir-se. Isto, óbvio. Diz alguém... Diz alguém... De comentário a esse facto. Sim. Que bom. Qualquer coisa desse género. Eu agora não tenho aqui acesso à neta. Que bom. Finalmente vou ter alguém para me ajudar a costurar. Olha. Não é, o Ricardo tem medo. Não é? Tem medo porque... Eu vou explicar mais uma... Para, isto cansa-me. Mas eu vou explicar mais uma vez. Se eu costurar, se eu cozinhar... Estou com medo. Se eu falar sobre estética e cuidados de beleza, se eu for tocar piano... Não é convidante, não é? O que é que vocês vão fazer aqui neste programa? Nós não só queremos uma ajudinha, não é? Não, mas não tem... Eu só estou aqui... No fundo és o... Só está aqui para orientar. Para orientar. Exato. Tu és o distribuidor. É isso. Número 10. Exatamente. Eu olho, coloco a bola e vocês... E no fundo és até mais do que isso. És um facilitador. Olha. É brincar que eu diga. Pronto, nunca mais comente nada. Não, não. Eu quero que comente. Não, gostei muito. Gostei muito de saber, por exemplo, que a Cláudia estava atenta. Claro que sim. Estou sempre atenta. Pronto. E então, já está. Cozi esta parte e cozi aquela. Sim. E agora, pelaquela abertura que nós deixamos ali, certo? Vamos virar tudo ao contrário. Ok. Esta parte que se chama fazer o parco... Isso é a nossa especialidade, virar tudo ao contrário. É. Virar tudo ao contrário, exatamente. Nossa, mais até do nosso facilitador. Virar do aberto fundo. Exatamente. Viramos tudo ao contrário. Fica do direito. Do contrário, que é o direito. E pela abertura ajudamos aqui com os dedos a virar tudo cá para fora. Aqui também. Aqui também. E o que acontece é que já temos a bolsa feita. Agora, obviamente, esta abertura que deixamos sempre no forro, temos sempre que a cozer, já sabemos. Podemos cozê-la com o pote escondido ali à máquina, como quiserem. Isto vai lá para dentro. E agora? Passa-se a ferro e isto fica... Precisa de ir ao ferro, não é? Está muito tortinho e fica assim mais bonitinho, direitinho como este. E agora só precisamos de cozer o feixe, de um lado e do outro. Sendo que cozemos à mão, não se esqueça. Sim, o feixe é sempre à mão. Aí não há hipótese de ser a máquina, porque isto é de metal. Se é de metal não dá. Não convém, não é? E então, precisamos de uma linha. Eu cozo com linha de crochê. É a linha número 12, que é a linha mais fina. E se o Ricardo está habituado, crochê, que é o dos livros. O crochê está bem. Agora com máquinas de costura. Já está bem. O macramé. Não se fala... Pronto, está combinado que eu troco cá por sua de crochê e nós fazemos uma aula de crochê e vemos as habilidades do Ricardo. Já lhe disse... Não se pode dar dicas, que eu aproveito logo. Já lhe disse que não sou eu que tenho que brigar. Estou a brigar. São os nossos convidados. Pronto. Então, a linha... Por isso é que eu nem faço algumas coisas. Justamente, quer dizer, para dar algum espaço, não é? Isso, não sei a piada. Exatamente. Que seria agora dos chefes que aqui vêm, se eu começasse a mostrar as minhas convidadas. Ai, meu Deus. Eles que nem sonhem. Meu Deus. Exatamente. Olha o Marco, então. Lá ia-me a calma. Meu Deus. Contratadíssimo logo de imediato. Não, não quero, não quero. Gosto-me do que faço. Sim. Então, damos um nozinho na linha e escondemos-o aqui, no meio das duas costuras, no meio dos dois tecidos e fica escondida. Eu dou-lhe sempre dois nós, que é para a linha ficar reforçada e para não corrermos o risco de ela sair. Pronto. E agora vamos começar a cozer o feixo. O feixo. Ou seja, naquela posição, aquela abertura que está ali, é a posição da roldana, é aquela que nós marcamos, por isso ela tem que bater certinho. Exatamente. Pronto. E agora colocamos aqui o feixo. Há dois tipos de feixo. Há o feixo que não se vê uns buraquinhos, que é este, neste caso, ou seja, nós deste lado não temos noção. Não estamos a ver, sim. Não temos noção. E há uns que têm a parte interior mais curtinha e que facilitam um bocadinho a cozedora. É um facilitador. É. Mas depois da experiência, não é preciso nada dessas coisas que a gente coze na perfeição. Pronto. E é só posicionar. A roldana naquele espaço, que é o espaço dela. E agora começar a cozer. Vou passar a linha para este lado. Vamos começar daqui. Eu acho que para principiantes é melhor um feixo que se consiga ver. Mas se espreitamos por aqui. A gente faz tanta coisa que não consegue ver e faz sempre direitinho. Exatamente. Não precisamos de estar a ver necessariamente para termos noção de onde é que é o buraco. Espreitamos daqui e furamos daqui. Puxamos. A liga portuguesa é uma traiçoeira. E vocês estão sempre atentes. Eu não posso dizer nada. Vocês estão sempre atentes. Não disse nada disso. E agora... Eu nem falei. E agora... Sempre assim até o lado lá. Ou seja, o ideal é no início... Sempre assim. Sempre assim. E qual é que é o truque disto? É ir percebendo que deste lado já vai ficar direito porque eu já comecei a cozer. Mas agora temos o lado lá. Começa aqui a meter alguma confusão. Isto tudo que parece que sobra, não sobra nada. Isto vai tudo lá para dentro. Ok. E esta roldana aqui vai ficar aqui. Isto fica assim. Isto fica bem esticadinho. Bem esticadinho. Com a agulha podemos ajudar a que o tecido entre. Certo. No fecho. Pronto. E fica assim. Ok. E temos que começar a cozer. Por aqui fora. Sempre. De um lado ao outro. Não tem nada a saber. Do outro lado... No final. Só como apontamento último. No final. Sim. Quando terminarmos. Temos que darem um... Dar um nozinho. Não é mesmo? Não é mesmo? E depois fazemos do outro lado. Pronto. E então é mais fácil. Se não. Se quiserem. Tiverem uma linha comprida. É só continuarem até o outro lado. No fim. Rematamos na mesma com o nozinho. E o nó deve ficar sempre no interior. Porque os nós nunca devem ser visíveis. Portanto. Ao rematar. Rematamos sempre da parte de dentro. E nunca da parte de fora. Só aqui um outro apontamento. Que é. Neste caso. Como o fecho é mais comprido. Também não se vai ver a linha. Ou seja. Eu estou a cozer. Já dei ali uma série de pontos. E a linha não se vê. Ah. Exato. Nos outros fechos. Que isto é mais curtinho que o veço. Portanto. Mas é o interior. Sim é o interior. E a mim não me incomoda nada que se veja a linha. A quem incomodar. O ideal é usar uma linha mais aproximada ao forro. Do forro. Que é para não se notar. De cor do tecido que eu uso no interior. Neste caso aqui. Eu estou a usar um azul porque contrasta com o de fora. Se não quisesse contrastar se usava uma rosa que não contrastava com o de dentro. Ok. Pronto. E fazemos sempre isso. Até o fim. Não tem nada a que saber. Depois esta parte aqui é a parte mais de paciência que é só coser a mão. E entrar e sair. E já está. E já está. Muito bem. Ótima sugestão. Então a nossa bolsa da avó. Assim é conhecida. São vários os modelos. Também aqui já falamos sobre, a semana passada, sobre os moldes. Como fazer os moldes. Que é provavelmente o mais importante para depois chegar a este resultado final. Para que depois ao coser não sobre nada. Nem falte nada. Portanto é uma parte importantíssima a confecção do molde para depois executar este trabalho. Que aqui nos trouxe a Cláudia Andrade da Riera Alta. Sempre com sugestões também, e a propósito que aqui se fala, justamente no sítio da Riera Alta, em www.rieralta.com. Também, claro, no local, na Rua da Maternidade, no Porto. Portanto, eu espero que tenha a oportunidade, de uma forma ou de outra, de conhecer melhor a Riera Alta. E se tiver alguma dúvida, já sabe que a Cláudia também se coloca à sua disposição, para esclarecer. Mas o que ficou muito fácil... Esta semana recebemos imensas mensagens de pessoas. Sim. Incluindo Lisboa. Sim. Achei um piedão. Incluindo Lisboa. Sim, vou só dizer isto. Não, não é isso. É Suzana. Um beijinho. Já agora não o conheço, só o que é isso por Facebook. Nós fazemos televisão a partir do Norte, mas para todo o país e todo o mundo. Mas isto... Eu sei que é a partir do Norte. Mas isto ainda tem mais valor que eu vou dizer. É que ela diz que a operadora de televisão que tem não tem o Porto Canal e vai mudar para ter o Porto Canal. Hã? Serviço público que estamos aqui a fazer. Começa tudo. Que operadora será essa? Não será operadora? Será talvez cirurgiana? Para cortar dessa maneira? Deve ser pessoa ligada à anestesia. Talvez. Para não ter o Porto Canal. Exatamente. Que é para ficar a repousar. É para ficar em... É anestesista. Não é operadora. É anestesista. Cá para mim. Também me parece. Mas é uma coisa boa. Quer dizer... Há uma operadora que não tem o Porto Canal. Pelo menos que se deve haver. Na China, se eu ver, numa aldeia muito recóndita. Mas lá está. Como é uma que não interessa, ela vai mudar. Pronto. Ou seja. Muito bem. Então, mas como é que ela teve conhecimento? Através da Rira Alta? Através do site. Sim. Através do site. Tem visto os vídeos. Os vídeos que a Nina publica. Exatamente. Tem visto os meus vídeos. E pronto. E agora vai mudar para ver em direto. Muito bem. Ela vai ver este vídeo? Deve viver, sim. Beijinhos. E muito obrigado. E parabéns. E parabéns. Parabéns por ver o Porto Canal. E parabéns por ver o Porto Canal. E parabéns por ver o Porto Canal.